Dando sequência a nossa série Derrubando os Gigantes, hoje eu gostaria de deixar dito a você que por detrás de cada luta que nós enfrentamos existe uma grande vitória. Quando Davi soube da presença do gigante afrontando a toda uma nação, ele perguntou qual seria a recompensa para o homem que vencesse aquele problema. E disseram a ele, Davi, o homem que derrotar esse gigante, que matar esse gigante, será acumulado de riquezas, casará com a filha do rei e a sua família será isenta de impostos. Davi viu na derrota daquele gigante uma grande oportunidade para ter a sua vida completamente transformada, para ver a sua família abençoada. E ele não desaproveitou aquela chance. Não desaproveite a chance que Deus está dando a você e através desse problema que você está enfrentando. Extraia a sua vitória. Extraia a sua bênção. Aquilo que você está precisando para que a sua alegria, ela seja completa aqui na terra. Não se intimide com o tamanho do gigante. Não se intimide com aquilo que os seus olhos ou os seus ouvidos estão ouvindo. Os seus olhos vendo e os seus ouvidos ouvindo. Permaneça firme. Deus é contigo. Não se esqueça, depois da luta, virá para você uma grande vitória. Eu sou o Rodrigo Pires, Bispo na Igreja Recomeço Amor e Família aqui em Curitiba. Deus abençoe você.